Meus amigos, ignora minha cara de doidinho, mas é porque eu acabei de acordar, porque hoje a gente vai fazer um super desafio, um desafio que eu sempre quis fazer aqui no BloxFruit, onde basicamente a gente vai passar 24 horas girando frutas. Então, já deixa muito like, porque a gente pode trazer mais desafios insanos. Eu tô com uma ideia de fazer uns 100 dias aqui no BloxFruit, eu não sei se vocês gostam da ideia, onde basicamente eu criaria uma conta do zero e viria o que daria pra fazer 100 dias aqui com o tempo do jogo, né? Porque vocês sabem que tem o dia, a noite, enfim, eu jogaria 100 dias assim, sem parar, iria ver o que dava pra fazer, até onde a gente conseguiria chegar, enfim, é um teste. E vamos ver aí, né? Bom, mas hoje o desafio é outro. Eu quero passar 24 horas girando fruta. Você deve estar se perguntando, nossa, João, como você vai fazer isso? O que você vai fazer? É o seguinte, vamos lá. Primeiro a gente tem que pensar em duas formas e duas coisas que, na verdade, uma coisa muito importante que acontece, né? Que é o seguinte, toda vez que a gente for girar uma fruta, a gente só pode girar uma fruta por vez e uma fruta a cada duas horas. É, o BloxFruit tem um limite de tempo onde você pode acabar girando apenas duas frutas por dia. Eu decidi fazer esse desafio porque basicamente eu quero descobrir qual sorte que eu tenho em 24 horas. Tipo assim, eu falo assim, mano, eu vou ficar 24 horas girando fruta e eu quero ver exatamente que fruta no máximo eu vou conseguir. Pra vocês terem noção, até hoje eu não consegui a Dragon e tal, mas é porque eu não fico 24 horas girando fruta. Então, mano, basicamente eu vou ficar essas 24 horas girando fruta. E em todo mapa, né, no primeiro, no segundo e no terceiro mundo, existe um local onde tem esse carinha aqui, que ele é o BloxFruit Dealer Cowsing. Que basicamente o que ele faz, a gente dá dinheiro pra ele e ele nos dá uma fruta aleatória. Então agora a gente vai começar com a nossa primeira fruta. Pra vocês terem noção, ó, agora é domingo aqui, ó. Tô mostrando o relógio pra vocês, pra gente validar tudo certinho. Mostra lá, ó. Eita, pega. Calma aí, ó. 21, 21. Nossa, 21, 21. Domingo, dia 9. E a gente vai até 21, 21, né? Do dia 10. Então, mano, ó, já vamos pegar a nossa primeira fruta. Vamos ver o que vai vir aqui, ó. Hello, I am BloxFruit Dealer Cowsing. Sometimes Simp Canoa is Cowsing. Eu vendo uma fruta, uma fruta física, né, que no caso é a fruta ali, por pessoas a cada duas horas. Então, tipo assim, é isso. Ele cobra 217 mil, 270 mil. Mano, a gente vai terminar esse desafio pobre, praticamente, né, mano? E vamos lá, vamos comprar a nossa fruta. E a primeira fruta que temos é uma fruta da Light, mano. A gente tem uma fruta da Light. É isso. A nossa primeira fruta pego em 24 horas é uma Light. Então, agora a gente tem que esperar, porque, né, se eu mostrar aqui pra vocês, ó. E a gente for tentar, é, comprar outra, vai mostrar um timer pra gente, ó. Fica vendo, ó. Uma hora e 59 minutos. Então, daqui duas horas a gente vai girar a nossa próxima fruta. E eu quero fazer uma somatória, né, tipo assim, eu vou pegar um caderno e uma caneta, eu vou anotar e eu vou ver quanto de dinheiro vai valer as frutas que a gente pegou. E comente aí, comentem aí. E quantos vocês acham que a gente vai ganhar em frutas? Porque, mano, tô empolgadécimo, tô empolgadérrimo. E comente aí, quanto de dinheiro em frutas a gente vai ganhar? E qual a mais rara que vocês acham que a gente vai encontrar? Comente aí, vamos fazer um bolão, ver quem tem mais razão no rolê. E vamos que dá, e daqui duas horas a gente volta. E, bom, estamos aqui. Já se passaram mais duas horas, né? Agora, pra vocês terem uma base aqui, ó, mostrando no celular pra vocês. É 11h30 da noite. E nós vamos girar mais uma vez aqui, mais uma fruta. Vai ser a nossa segunda fruta. A gente já pegou a light na primeira, né? Eu tô chegando aqui bem rapidinho. E, meu, eu acho que eu vou começar, né, a... Não sei, vou esperar. Vamos ver o que vai vir, ó. Vamos gastar mais uma graninha. Vai dar tudo certo, porque já passou a hora. E, olha, veio dark, mano. Ó, impressionante, porque geralmente eu tenho muito azar pra fazer essas coisas. E, pô, já veio uma dark. Eu acho que a dark eu não tenho no meu baú. Então, eu vou guardar ela. Seria legal se eu conseguisse guardar todas as frutas. O pior é que eu já, né, já fiz o rolezinho aí. Mas eu tô pensando em fazer o seguinte. Eu tenho aqui uma... Uma game pass que eu ainda não comprei. Que é a última game pass. Então... Eu tô pensando em comprar ela. Pra poder guardar essas frutas. E daí, tipo assim, né? A gente sempre guarda. Mas eu acho que a dark em específico eu não tenho. Então, deixa eu ver aqui. Ô, não é aqui não. Ai, eu acho que aqui... Pera, aqui eu acho que é no meio, né? Pior é que eu nem sei onde que é o outro baú aqui, mano. Eu nunca... Eu nunca precisei guardar nada. Eu mal venho pro primeiro mundo, né? Eu acho que depois que todo mundo... Opa, malemato vem no primeiro mundo. É uma na vida, outra na morte, né, mano? Deixa eu ver aqui se a gente tá... Eu acho que é aqui, mano. Acho. Acho. Ai, não tem o... Pra guardar as frutas? E daí a gente senta e chora. É isso mesmo. Eu acho que não tem, mano. Ah, olha o sal aqui. Eu acho que até hoje também nem tenho a espada dele. Ah, agora eu tenho. Ai, ai. Bom, eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou ver se eu descubro isso daqui. Então, a próxima da lista aí é a dark. E vamos de dali. Revelações bombásticas. Agora são exatamente... Aqui, foca, foca, foca. 2 e 38. A vez que a gente pegou era 11 e meia. Quase meia noite. E, cara, não tem o... Eu acho que é Treasure Inventory, que é o nome do baú. Não tem no primeiro mundo, tá? Só pra deixar isso bem claro. Então, esse baú aqui, família, ele não tem, ó. Treasure Inventory, tipo, que é o inventário de tesouro. Não tem... Ó, droparam o que aqui? É uma quilosada. Bom, então... Já vamos aqui, já... De comprar de bui. E, mano, vamos girar a minha fruta. A gente aqui no segundo mundo, a gente gira aqui com o bigodones. Então, já... Vamos lá, girar aí... Fruta da primavera. Isso daí mesmo. Molitia. Molitia. É. A nossa terceira fruta já começou a azedar, né? A gente pegou uma mola, que é a fruta do Bellamy. E... Do Bellamy? Pera, eu tô falando certo? Agora eu fiquei na dúvida. Eu acho que eu fiquei... Deixa eu só confirmar. É Bellamy mesmo. É porque Bellamy tem outro personagem de outro... De outro... De outro... De outro negócio que eu confundi, que é uma série. Então, tipo assim... Foi só uma confusãozinha. Bom... Mais segunda fruta feita. Então, aí a gente já pode colocar... É... Mais uma pro bolso. E lembre-se sempre disso que eu tô falando pra vocês, tá, família? O... O tesouro... É... É... Só segundo e terceiro sim. Então, mano... Você vai perder se você for pro outro, né? Bom, gente. Eu tô um pouquinho atrasado dessa vez. Mas não é tanto assim, tá? Agora são exatamente 4 e 53. Eu sei que tá meio o contrário pra vocês, ó. Mas eu vou deixar vocês olharem aqui bonitinho. Meu celular tá, ó. Bonitinho. 4 e 53. E a gente já vai girar a próxima fruta, né, mano? E, cara... Tô empolgado deles, né? Pra ver aí o que vai rolar do rolezinho. Mano, espero que seja uma fruta boa. A última foi a primavera. Não veio nada de muito interessante. E... Uou, Dor, mano. Dor, caramba. Olha, por enquanto eu tenho que dizer pra vocês que o negócio tá indo bem, mano. O negócio tá indo da hora. Deixa eu ver se dá pra guardar. Eu acho que eu já tenho a Dor. Já, já tenho a Dor. Cara, ela é uma fruta muito boa. Porque, tipo assim, a Dor, ela... E eu basicamente já tenho todas liberadas, tá? A Dor, por exemplo, ela tem esse ataque aqui. Que é meio que um teleporte. Ela tem... Isso daqui que eu já mostro pra vocês. Ela tem a Dimensional Door, né? Que, tipo assim, eu vou ir pra um lugar e ela vai criar uma porta, entendeu? Tipo, é como se eu sumisse. Ela tem... Isso daqui que é tipo um teleporte. Eu posso vir aqui, pegar e entrar por ele e sair de novo. E tem esse que é o mais da hora, na minha opinião. Opa, não. Peraí, errei. Cal é errada, cal é errada. Que a gente pode, tipo assim, ah, eu quero ir pra Ride. Vou lá. Aí ele me traz aqui, tá ligado? Ele literalmente me coloca em qualquer lugar do mapa. Então, temos a Dor, cara. A Dor, que é uma fruta que... Eu acho que ela tem um valor... Eita. Eu vim na Ride sem ter um negócio. Peraí, deixa eu voltar pra lá, mano. Ah, café. Vamos voltar pro café. Mano, isso é muito bom, velho. Caramba, que fruta sensacional. Pior que eu acho que nem vai ter o preço dela aqui. Mas eu lembro que ela custa R$950. Meu Deus, eu estou aqui no mundo porque, velho, o que que acontece? Talvez esteja um pouco lagado pra vocês, mas, mano, olha agora. São exatamente... Vamos ver o horário. 7h32. E o que aconteceu? Eu estou gravando outros vídeos, né? Estou gravando todos os vídeos aí do canal, dos outros canais, né? E eu... Até porque, né? Tipo assim, eu preciso gravar os outros vídeos, né? Porque esse aqui precisa de 24 horas pra gente poder fazer ele, não é mesmo? E eu me esqueci. Eu deixei meus vídeos renderizando-se e eu ia passar agora, passear com os meus cachorrinhos. Porque, olha... Olha aqui, ó. Isso aqui é um cachorrinho que eu tenho, ó. Ele é uma gracinha. Olha que bonitinho. Bom, esse é meu cachorrinho, é o Bartô. E ele tá querendo fazer xixi. Então, eu tava indo, só que eu falei, não, pera, que eu preciso girar a fruta. Então, a gente tá aqui pra nossa quinta fruta. Eu quero ver se a gente vai ter mais sorte dessa vez. Ai, vamos lá. Vamos lá. Bartôzinho... Não, eu vou pegar a fruta junto com o Bartôzinho. Pra ver se o Bartôzinho dá sorte. Vamos lá, Bartôzinho. Clica comigo, hein, cara. 3, 2, 1 e pimba. Ó, filho. Você deu sorte. Veio a Duluff. Veio a Duluff. Veio a borracha. Veio a borracha. Veio a borracha. É, Bartôzinho deu sorte, mano. E a... Cara, eu acho que eu não tenho a borracha. Ó, tem outra fruta aqui. É a Revive. Olha só. Deixaram a Revive aqui dropada. Ah, pera aí. A borracha eu não tenho. Então, a borracha eu vou guardar. As que eu não tenho, eu vou guardar. Guardei. A Revive eu tenho... Ah, a Revive eu tenho até comprado. Então, tipo assim, né? Bom, mas tá aí, mano. Pegamos a borracha. Deixa eu ver o que tem aqui na loja. Vamos ver se tem alguma coisa legal vendendo. Não? Ah, eu comi. Perdi minha dor. Tá, mas beleza. Vamos ver o que tem aqui na loja vendendo. Ó, a borracha custa R$ 750 mil. Eu teria ela pra comprar. Nossa, tem a Shadow. Mas a Shadow a gente tem ela de... De... Como é que eu posso explicar? A gente tem ela de... De Robux. Então tá bem tranquilo. Quanto tempo que é pra essa loja? Uma hora e pouquinho. Bom, é isso. Quinta fruta... A gente tá quase... Nossa, a gente tá quase chegando na metade. Borracha. Uma fruta legal. Ah, meu parceiro. Respeita a minha história. Dessa vez a gente tá no horáriozinho. Ó, estamos indo pra mais um. Agora são exatamente... 9h36. Já se passaram mais duas horas. E tá na hora da gente tirar a nossa próxima fruta, mano. Caramba, mano. Tá sendo divertido gravar um vídeo assim. É tipo, diferente do que eu já gravei em toda a minha vida. E vamos lá. Vamos ver o que que vai rolar. O que que vai sair disso daqui, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vou dar uma giradinha pra ver se dá sorte. Vou girar e, mano... Eu não vou nem fazer charme dessa vez. Já vou girar direto. E... Diamond, cara. Eu sempre pego a Diamond. Eu acho que a Diamond eu já tenho, mano. Já tenho a guardadinha aqui. A Diamond, cara, é uma fruta também interessante. Ela... Opa, eu não quero guardar. Ela transforma seu corpo em diamante, né, mano? Então, tipo assim, quando você usa ela, ó. Você fica encrostado, ó. E, tipo, é muito bonita ela porque você fica com um haki em volta, tá ligado? E ela é uma fruta bem resistente, vamos dizer assim. Ela não é uma fruta muito pra você ficar usando as habilidades dela. Eu acho que eu tô como espadachim. Deixa eu ver. Eu tô como espadachim. Então, tipo assim, ó. Pra vocês terem uma noção, eu que sou espadachim, vou tomar uns hits aqui, ó. 400, 648. Se eu ativar ela, ó. Já desce pra... 100, ó. Já desce pra 500. Se eu ativar o haki, 350. Então, tipo assim, a gente toma pouquíssimo dano relacionado a isso. Caramba, mano. Eu tô com a... Com a espada do sal aqui que eu não pei até agora. Toma, né? Já o pei, caramba. O pei... É... 42 de maestria. Deixa eu usar uma habilidade pra ver o que ela faz. Ah, legal. Legal. A gente já aproveita aqui. Deixa eu já... Finalizar a outra. Que eu acabei pegando essa espada e eu nem fiz nada. Toma. Já vamos pra próxima habilidade aqui já. Caramba, veio bem rapidinho. Execução. Nossa. Ele sai girando igual maluco. Enfim, mano. Diamond. Agora, qual será que vai ser a próxima? É, e estamos aqui nós indo pra sétima fruta. Já passamos da metade. Até porque o máximo de frutas que nós iremos conseguir fazer são 12 frutas. Eu ainda sigo firme aqui pra esse desafio. E, bom, mano. Vamos lá girar. Vamos ver o que vai vir aqui. Eu já não vou nem mais fazer suspense já, mano. E vamos ver o que vai vir aqui. E... Veio a Bird. Uau. Que fruta. Ai, a Bird, mano. A Bird. Deixa eu ver se dá... A Falcon. Não, não. Vai dar pra gente comer ela. Ela é uma... Eu não sei se ela é uma Zoan. Tá? Eu não sei se depois... Eu acho que ela é uma... Eu acho que ela é uma Zoan mesmo. E, cara, aqui a gente ganha as asas, né? E... Só que, tipo assim, a gente não vira, tipo, um Falcão, né? É... A gente tem o ataque das asas aqui. A gente tem esse aqui que é, tipo, um Dash. A gente tem esse aqui que é, tipo, um Voo. E a gente tem o Voo de fato. Se eu não me engano, tem um cara de Alabasta. Que ele meio que vira um Falcão, né, mano? É... Só que eu não sei se é, tipo, Falcão, Falcão. É... Vamos ver. É... Mas eu acho que, tipo, é ele mesmo. Que é o... Deixa eu ver se eu lembro o nome dele. Eu tô tentando achar. Ah... É o Pell. Isso mesmo. O Pell. Ele vira, tipo... Caramba, mano. A asa aparece bastante com ele. Ele vira... Ele vira um Falcão mesmo. Aqui, no caso, a gente não vira um Falcão. Tipo, não é uma fruta que eu gosto muito. Até porque pra usar qualquer habilidade dela, você precisa estar com a asa. Mas, mano. Tipo assim, ó. Tu tem o ventinho aqui. Tu tem isso aqui. E isso aqui não é uma fruta tão boa. É... Mas... Tá. É uma Falcão. E... É isso, mano. A gente... A gente tem a Falcãozinha aqui marota pra gente. Como sétima fruta. Não foi bom, mas também não foi tão ruim. Porque eu acho que tem piores, tá? Eu acho que, pelo menos, essa daqui dá pra fazer alguma coisa. Tá ligado? Eu só não lembro quanto é que ela custa. Acho que é 300 mil, né? 300 mil. Isso mesmo. Agora, daqui 2 horas, a gente vai pra próxima. É, gente. Agora que eu percebi que eu esqueci de mostrar pra vocês o horário do outro vídeo. Mas agora a gente tá aqui, ó. Foca. 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 Foca, mas não sufoca. 1,55. Estamos indo pra oitava fruta. Depois dessa vão faltar mais 4. Então vão faltar mais 8 horas aí. Então deixa eu já falar aqui com o parceirinho já. Ah, vamos já gastar uma graninha aqui. E pegamos. Nossa, mano. Essa, sem dúvidas, é a pior até agora. A pior, mano. A pior fruta do jogo é, tipo assim, não que... Uma coisa que eu falo. Não que necessariamente, a hora que tá aqui, tipo, se a gente for tirar um PVP de bomba e spike, tipo assim, a bomba e perca. Já 100% vai perder. Não, a gente considera isso, né, pelo... Considera, porque, tipo assim, ai, ah, não, a bomba é melhor por isso e por isso. Tipo assim, eu acho a bomba e spike bem semelhantes. Só que a gente fala que a bomba é pior porque ela é mais barata que a spike. Sendo que, tipo assim, as duas liberam com a mesma... Com a mesma maestria ali que vocês estão vendo. O preço delas são bem parecidos. Fato, tá? Então, a gente considera que a spike, que é a bomba, é a pior por causa disso. Mas, cara, a gente pegou uma spike, mano. Ô, spike, você não dá ela nem pro seu pior inimigo, mano. Então, tipo assim, eu vou até guardar ela aqui porque... Não! Ih, guardei o que não devia. É, eu vou deixar ela aqui porque depois ela serve de oferenda, sei lá, pra ride, pra fazer qualquer outra coisa. Então, enfim, mano. Foi aí a oitava fruta. Não foi um negócio muito bom, não. Mas fazer o que? Faz parte. A gente tem sorte e também tem azar. É, rapaz. Estamos aqui firme e forte pra mais uma fruta. E agora são exatamente aqui, ó, pra vocês na entrega 15h58. Já praticamente deu o horário aí, né, da nossa fruta. E eu tô indo ali girar. Mano, eu já tô podre, família. Podre de soninho, mano. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos ver aqui o que a gente vai ter sorte dessa vez. A última não foi tão boa, mas eu acredito que agora vai vir um negócio bom. E, ó, outra diamond. Segunda diamond. A gente já pegou uma diamond aqui, rapaziada. Vou até guardar ela porque, né, a gente não vai utilizar pra nada. Mas mais uma diamond pra conta, mano. Ó, as... Paramecia, mano, tá fazendo festa aqui hoje, hein, mano. A gente não pegou uma loguia, cara. Uma loguia, a gente não pegou nenhuma. Bom, eu pelo menos eu acho, né. Agora eu tô um pouco... Enfim, depois eu vou levantar os dados de todas as frutas, fazer um cálculo com vocês. Enfim, mano. Essa foi a nona fruta. Tá faltando mais três. E vamos que vamos, que logo, logo a gente termina esse desafio. E aí, meus amigos, estamos aqui novamente e, velho, tá difícil a situação. Tá difícil. Se liga só, mano. 18h26, tá? Aqui, ó, vou deixar aqui bonitinho pra vocês verem e tal. Não tô alterando horário, não tô alterando nada. Tomei um banho pra ver se dou aquela acordada. Ainda faltam mais três frutas. E a gente continua na batalha aqui. Então, mano, já vamos aqui do Fruit Dealer. Fruta aleatória e... Fruta da borracha, mano. Uou, veio outra robber, robber. Veio outra, mano. Veio outra. Dessa vez eu vou guardar ela aqui. Vou guardar mais uma. 750, mano. Frutinha do Luffy. Coisa linda. E, cara, eu tô feliz porque tá chegando a reta final. Eu confesso pra vocês que eu pensei em desistir, mano. Pensei em desistir. Mas não, eu ainda tô aqui firme e forte. E vamos ver no que vai dar isso daí, mano. Eu ainda tenho esperança que vai vir algo melhor. Nem acredito, família. Nem acredito. Eu estou acabado. Eu estou... Hum... Mano, só quero dormir. É a única coisa que eu quero. Até comecei a gravar antes porque, valeu, tipo... Agora é 22h34. Já faz mais ou menos umas 26 horas que eu tô acordado, né? E eu decidi fazer um desafio girando frutas por 24 horas. Eu poderia fazer, tipo assim, né? Fazer, tipo, o tempo de 24 horas. Mas, tipo, como assim o tempo de 24 horas? Girar 12 vezes e... Enfim, mas eu tô fazendo, tipo assim, real, mano. Real mesmo. É... Eu não vou conseguir, tipo, ser animado agora e tal. Porque, mano, eu tô muito cansado. Provavelmente a gente nem consiga girar aqui ainda. Porque não deu tempo ainda. Vamos ver. Deve estar faltando alguns minutos. Ó, 3 minutos. Ai, ai. Mas, mano, foram muitas frutas. Eu já vou logo falando pra vocês. Eu acho que eu tive um pouco de sorte, tá? Eu anotei todas elas aqui. É... Aonde... Vou lá mostrar pra vocês. A primeira fruta veio uma Light. Muito legal. Uma... Melhor Loguia pra estar começando no primeiro mundo. Depois veio uma Dark. Legal também. Pra espadachinha. Muito interessante. Uma Primavera, né? Que é uma mola. Que já não é lá aquelas coisas. A quarta fruta foi uma Dor. Que é 950 mil. Que é a mais cara da lista. Mas ela não é muito interessante, não. Pra PVP e tal. Ela tem um conceito bem interessante. Mas ela... Ela... Ela não é muito boa. Muito forte, assim, na minha opinião. Ela é mais pra você se locomover e tal. Tipo assim, você quer, sei lá. Andar mais rápido pelos lugares. É interessante você ter ela. Depois foi a Fruta da Borracha. Que é a fruta do Luffy. A quinta fruta. Uma fruta legal. Eu só acho que eles ainda deveriam... Liberar todas as formas. Poder despertar ela. Que eu acho que vai ser um negócio muito legal. Vamos ver se eles não fazem aí. Ou... Seria muito top, né, mano? Ainda mais que eu gosto bastante do Luffy. Depois veio a Diamond. A sexta fruta foi uma Diamond. Ela também é bem legal. Eu mostrei pra vocês. Ela é uma fruta que a gente se transforma em diamante. Depois vem a Falcão. Que é essa fruta que eu estou aqui. Que foi a sétima fruta, né, mano? Que ela... Vocês viram aí. Depois da Falcão veio a Spike, né? Que, mano... É a segunda pior fruta do jogo, né? Spike. Não posso falar nada. Veio outra Diamond. E engraçado, né? Porque, tipo assim... Veio Borracha e Diamond. E veio agora Diamond e Borracha. Que a Borracha foi a décima fruta. E agora a décima primeira. Veio a Bomb. Mano... Totalizando aí. Não passamos de... Nenhuma fruta com mais de um milhão. É... Eu estou esperando dar a última fruta aqui. Cara, eu acho que eu tive um pouco de sorte, tá bom? Até porque, tipo assim... De todos os giros, os únicos que não compensaram foi o da Bomb e da Spike. A da Primavera compensou se você fosse comprar ela, né? Porque é 60 mil. Mas, assim, não. No meu caso, não compensa. Porque para compensar, para mim, tem que ser uma fruta para cima de 200 mil. Então, tipo assim... De 11 giros, 3 não compensaram. Então, tipo assim, né, mano? A gente está numa média bem legal. Acho que dá... Deve dar uns 30... Uns 70% de aproveitamento. Por aí, mais ou menos. E agora eu quero ver, mano. Vou girar a fruta. Ai, meu Deus. Eu não aguento mais, mano. A última fruta do nosso desafio... Não! Ainda não está dando para completar o objetivo. Eu quero já ir somando. Para a gente ver quanto de dinheiro, tipo assim, custaram essas frutas. Então, já vou somando aqui. E por isso que eu quis fazer isso aqui. Para, né? A gente deixar tudo bonitinho. Tudo certinho. E, cara, eu não acredito que eu ainda estou de pé, tá? Ainda não acredito. Tipo... É... É complicado. É complicado. Eu espero que vocês deixem muito like nesse vídeo. E... Meu Deus. Eu já tenho aqui um resultado. Agora eu vou pegar a última fruta. Que seja um negócio bom. Que seja um negócio bom. E... Uou! Magma, mano. A Magma é top, velho. A Magma é top, mano. A Magma é topzeira. Ela é pior que a Dor. Ela é 900 mil. A gente não pegou nenhuma de um milhão. É... Não pegou nenhuma Dragon. Não pegou nada do tipo. E... Veio uma Magma. É... E, cara, completando aí mais uma Magma. É... Temos um total de 6 milhões e 72 mil de money que a gente economizou, cara. 6 milhões, cara. É bastante coisa. Foi um desafio que, tipo assim... Olha, vou dizer bem a verdade. Não foi um desafio fácil, mecanicamente. Onde a gente tinha que jogar, fazer um monte de coisa. Mas foi um desafio cansativo. Onde eu tive que preparar comigo mesmo, mentalmente. Aguentar, ficar virado. Eu ainda gravei outros vídeos. É... Eu aproveitei que eu ia tentar regular meu horário e fiz isso, né? Pra, tipo, deixar tudo certo. Então, mano. Eu gravei 12 vídeos hoje. E ainda fiz esse. E ainda tive especial de 2 horas que eu gravei. Mais um de 1 hora e meia. Então, mano. Só... Eu sou maluco. Só isso que eu tenho que dizer. Eu sou louco. Doido. Enfim, família. É isso. Desafio realizado com sucesso. Comentem aí o que vocês acharam. E agora, eu vejo vocês na próxima. Tamo junto. É nóis. Valeu. Tchau. E fomos. Tchau.